Música O projeto do Google for Education aqui em Canoas é um projeto que traz as tecnologias para dentro da sala de aula. Música Esse é um passo importante que nós estamos dando na cidade de Canoas para uma evolução na maneira de interagir com os alunos, com os professores. Música E mudou a postura do professor. Ele deixa de ser a fonte para ser o filtro. Ele passa a ser o grande curador. E os estudantes que entendem isso têm muito mais acesso à informação de qualidade. O estudante se torna mais proativo e mais eficaz na hora de aprender. Música A gente sabe que a tecnologia pode ajudar a transformar a vida das pessoas aliada à educação. do nosso município. Música Todos os momentos que você vai vivenciar com a plataforma, você vai perceber que o futuro é agora. E que você já está inserido nele. E que quem pensou cada um dos aplicativos, tinha isso em mente. Música 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 Música